Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Os Últimos Dias de Krypton, de Kevin J. Anderson, narrado por Tiago Ubaldo Daniel Vidal Prefácio A ficção científica começou a ter fãs nos anos 30, e dois deles eram Jerry Siegel e Joy Schuster. O primeiro um escritor, o outro um artista. De sua paixão singular, surgiu a criação suprema da ficção científica, Superman, aquele estranho visitante de outro planeta que veio para a Terra com poderes e habilidades que iam muito além. Não há razão para prosseguir, vocês conhecem o resto. Todos conhecem o resto. Superman nasceu de um amor pela ficção científica, por isso não deveria ser surpresa que a história de Krypton, o condenado planeta natal do Homem de Aço, fosse confiada a Kevin J. Anderson, um dos melhores escritores do gênero em atividade nos dias de hoje. Kevin recebeu uma tarefa tão assustadora quanto qualquer um dos lendários feitos do Superman. Ele tinha que criar a história de um mundo que ao longo dos últimos 68 anos gerou inúmeras tramas conflitantes. Será que Krypton foi destruído por causa de um terremoto? Ou um cometa se chocou contra o planeta? Ou talvez o Sol tenha entrado em supernova e o destruído ao se atiçar? Como eram as pessoas de Krypton? Será que eram benevolentes, comodistas, despidos de emoções ou amorosos? E quanto a Brainiac e Argos City? E quanto a... e quanto a... São perguntas que já foram feitas e respondidas por milhões de fãs muitas e muitas vezes. Mas é chegada a hora de uma história que unifique todas essas tramas, e no entanto, forje o próprio caminho. Todos sabemos o destino de Krypton, mas Kevin nos traz uma história nova e arrebatadora, diferente de todas que já vimos antes. Ela é ao mesmo tempo familiar e surpreendente. Recriar uma história rica, real e complexa, diante da intrincada falta de continuidade, é uma incumbência que eu jamais desejaria assumir. Mas Kevin o fez, foi bem sucedido, e agora acaba de nos presentear com a história de um mundo que a maioria de nós cresceu conhecendo e zelando. E de algum modo, com o mesmo lampejo de inspiração que Seagel e Schuster tiveram quando criaram Superman há tantos anos, ele juntou tudo isso em um livro de ritmo extremamente dinâmico que tem algo para qualquer fã do Superman. Não importa que fase do personagem ele prefira, com que Krypton cresceu e que Superman ele idolatre. Marvel Wolfman, ator de crise nas infinitas terras, roteirista e criador de Os Novos Titãs, e Blade, o caçador de vampiros. Capítulo 1 O sol vermelho de Krypton se assomava no céu, um gigante inquieto. Em suas camadas gasosas, células condutoras de calor do tamanho de um planeta se agitavam como bolhas em um caldeirão infernal em câmera lenta. Delicadas bandeirolas coronais dançavam pelo golfo do espaço, interrompendo as comunicações planetárias. Jorel estava esperando havia muito tempo por uma tempestade cintilante como essa. Em seu laboratório isolado, ele havia monitorado suas sondas solares, ansiosamente fazendo preparativos. O momento estava próximo. O visionário cientista tinha montado seu equipamento no prédio de pesquisa amplo e aberto em sua propriedade. Jorel não tinha assistentes, porque ninguém mais em Krypton entendia exatamente o que ele estava fazendo. Na verdade, alguns outros pareciam se preocupar. As pessoas de seu planeta estavam satisfeitas, muito satisfeitas. Por outro lado, Jorel raramente se deixava sentir complacente ou satisfeito. Como poderia, quando ele podia imaginar facilmente tantas maneiras de melhorar o mundo? Ele era uma verdadeira anomalia na sociedade perfeita. Trabalhando sozinho, calibrava feixes de raios através de centralizadores de cristal. Usava ferramentas alinhadoras de laser para ajustar os ângulos de discos refletores convergentes. Checava mais de uma vez seus prismas, resplandecentes em busca de falhas. Pelo fato de seu trabalho ter desafiado os limites da pouco inspirada ciência kryptoniana, ele havia sido forçado a desenvolver boa parte de seu aparato básico sozinho. Quando abriu a série de painéis feitos de uma liga de metal que ficava no teto de seu prédio de pesquisa, uma luz escarlate se espalhou pelo laboratório. Logo, o fluxo solar alcançaria o nível desejado. Uma ave da curiosidade científica lhe dava mais incentivo do que sua reverência pelo gigante vermelho, que os sacerdotes haviam batizado de Hau. Ele monitorava os níveis de poder exibidos pelos medidores planos de cristal. Durante todo o tempo, a luz do sol resplandecia visivelmente mais brilhante. As labaredas continuavam crescendo. Embora fosse jovem, Jorel tinha um cabelo espesso e característico, tão branco como o marfim, e que lhe dava um ar suntuoso. As belas e clássicas feições de seu rosto pareciam ter sido modeladas diretamente do busto de um antigo nobre kryptoniano, tal como seu venerado ancestral, Sorrel. Alguns poderiam achar que seu semblante de olhos azuis era distante e preocupado, mas na verdade, Jorel enxergava muitas coisas que os outros não viam. Ele ativou seus bastões de cristal cuidadosamente dispostos, configurando uma melodia harmônica de extensões de ondas. No telhado, espelhos laminados e oblíquos projetavam seus reflexos em um prisma central concentrado. Os cristais roubavam apenas um segmento preciso do espectro. depois desviavam o raio filtrado para tanques espelhados parabólicos feitos de mercúrio semi-transparente. À medida que a intensidade da tempestade solar aumentava, os espelhos de mercúrio começaram a se encrespar e borbulhar. Seguindo o plano, Jorel rapidamente retirou um cristal de âmbar e o inseriu em sua entrada no painel. As facetas lisas da pedra já queimavam a ponta de seus dedos. O primeiro raio se estilhaçou, formando uma teia de aranha luminosa que ligava o labirinto de espelhos e cristais. Em instantes, se a experiência funcionasse, Jorel abriria uma porta para outra dimensão, um universo paralelo, talvez até mais do que um. A propriedade ampla e afastada a muitos quilômetros de candor era perfeita para Jorel. Seu prédio de pesquisa era tão grande quanto um salão para banquetes. Enquanto outras famílias criptonianas teriam usado tal espaço para bailes de máscaras, festas ou apresentações, o outrora famoso pai de Jorel optou por erguer toda a propriedade como uma celebração da descoberta. Um lugar onde toda a questão pudesse ser investigada, independentemente das restrições tecnofóbicas impostas pelo conselho criptoniano. Jorel deu um bom uso a essas instalações. Para uma experiência dessa magnitude, ele havia pensado em chamar o irmão que morava em Argos City. Embora poucos pudessem ter uma genialidade que se equiparasse a de Jorel, seu irmão de cabelos escuros, Zorel, apesar de seu mau humor ocasional, possuía a mesma ânsia de descobrir o que ainda precisava ser conhecido. Na duradoura e cordial rivalidade, os dois filhos de Jorel sempre tentavam superar um ao outro. Depois daquele dia, se a experiência desse certo, ele e Zorel teriam um novo universo inteiro para investigar. Jorel retirou outro cristal do painel de controle, o girou e o enfiou novamente. À medida que as luzes brilhavam e as cores se intensificavam, ele foi ficando inteiramente absorvido pelo fenômeno. Isolado em suas salas abafadas na capital, o conselho kriptoniano de 11 membros havia proibido o desenvolvimento de qualquer tipo de aeronave, eliminando efetivamente qualquer possibilidade de exploração do universo. A partir de registros antigos, os kriptonianos estavam muito conscientes da existência de outras civilizações nas 28 galáxias conhecidas, mas o governo repressor insistia em manter seu planeta afastado. Para sua própria proteção, essa regra tinha sido estabelecida havia tantas gerações que a maioria das pessoas a aceitava como era de se esperar. Apesar disso, o mistério por trás da existência de outras estrelas e planetas sempre intrigou o Jorel. Por não ser capaz de desobedecer as leis, não importa o quanto as restrições pudessem parecer frívolas, ele foi buscar caminhos que as contornassem. Porém, as regras não podiam impedir que ele viajasse em sua imaginação. Sim, o Conselho não havia permitido a construção de espaçonaves, mas, de acordo com os cálculos de Jorel, poderia haver um número infinito de universos paralelos, incontáveis criptons, alternativas nas quais cada sociedade poderia ser levemente diferente. Jorel poderia, portanto, viajar de uma nova maneira apenas se pudesse abrir a porta para esses universos. Nenhuma espaçonava era necessária. Tecnicamente, ele não estaria desrespeitando nenhuma lei. No centro do espaçoso laboratório, ele colocou um par de anéis de prata com dois metros de diâmetro para rodar e criar um campo de contenção para a singularidade que esperava criar. Em seguida, monitorou os níveis de força e esperou. Quando a energia solar intensificada atingiu seu pico, um feixe de luz controlada penetrou através das lentes do teto e foi parar no meio do laboratório de Jorel como se fosse uma seta de fogo, os raios multiplicados se reuniram em um único ponto de convergência e depois ricochetearam na própria textura do espaço. A rajada concentrada golpeou a própria realidade e abriu um buraco para algum outro lugar ou para lugar nenhum. Os anéis prateados de contenção se cruzaram, giraram ainda mais rápido e mantiveram aberta uma minúscula fenda que se expandiu em um equilíbrio de energia positiva e negativa. Enquanto aquela luz ofuscante fluía para dentro daquele pequeno ponto vazio, a fenda cresceu até ficar tão larga quanto a mão do cientista. Depois atingiu o tamanho do seu antebraço até que finalmente se estabilizou com dois metros de diâmetro estendendo-se até a borda dos anéis. Um portal circular parou no ar, perpendicular ao chão. Algo que uma pessoa curiosa poderia simplesmente adentrar caminhando. Atrás daquela abertura, Chorel sabia que poderia encontrar novos mundos para explorar, infinitas possibilidades. Em um pedestal à frente do portal flutuante, o dispositivo cristalino de controle emitia um brilho quente e intenso. Para estabilizar o sistema volátil, ele retirou os cristais de força auxiliares e depois inclinou as parábolas de mercúrio para desviar o feixe principal de luz solar. A força se dissipou, mas a singularidade se manteve. O portal dimensional permaneceu aberto. Deslumbrado, Chorel deu um passo à frente. Ele já havia sentido muitas vezes a deliciosa emoção da descoberta, a onda do sucesso que vinha quando a experiência dava os resultados que estavam previstos ou melhor ainda, quando algo maravilhosamente inesperado acontecia. Esse portal tinha o potencial de gerar ambas as situações. Quando o estranho portal não oscilou, ele freou cuidadosamente a rotação dos anéis de prata para que ficassem pairando verticalmente imóveis no ar. Embora o entusiasmo o tentasse apegar a talhos, sua mente analítica sabia das coisas. Ele começou a fazer testes. Primeiro, como se fosse uma criança jogando os seixos em um lago tranquilo, pegou uma caneta que estava na mesa de trabalho e a jogou cuidadosamente dentro da abertura. Assim que o fino instrumento tocou na barreira invisível e nela penetrou, sumiu completamente e apareceu do outro lado, no outro universo. Só deu para Jorel avistar um reflexo embaçado do mesmo flutuando além do seu alcance. Mas ele não conseguia ver detalhes do estranho lugar que havia descoberto e não via a hora de descobrir o que havia por lá. Maravilhado, Jorel se aproximou do portal vazio. Ele não via nada, absolutamente nada. Um vácuo insondável no ar. Desejou ter alguém do seu lado. Aquele grande momento devia ser compartilhado. Ele gritou dentro da abertura. Alguém pode me ouvir? Tem alguém aí? O portal continuou em silêncio. Um vácuo que drenava toda a luz e som. Para o próximo teste, Jorel prendeu uma lente teleobjetiva de cristal a um telescópio que retirou de um equipamento ocioso numa das paredes do prédio de pesquisa. Cuidadosamente, ele estenderia a haste com a lente através da barreira. Permitiria que ela fotografasse o ambiente do outro lado e depois retiraria a ferramenta. Examinaria as imagens e determinaria qual seria o próximo passo. e testaria o ar, a temperatura e o ambiente daquele outro universo. Mais cedo ou mais tarde, contudo, sabia que estava destinado a explorá-lo. Prendendo a respiração, Jorel estendeu a haste e empurrou a teleobjetiva de cristal para dentro do vazio com todo cuidado e delicadeza. De repente, como se uma grande ventania o tivesse engolido inteiro, ele se viu puxado para o outro lado, sugado para dentro da abertura com a vara e a lente. Em menos de um segundo, o cientista não estava em lugar nenhum, suspenso num vácuo negro e vazio, à deriva. Porém, mais do que isso, já não conseguia sentir o corpo. Não sentia gravidade e temperatura nem conseguia ver luz alguma. Não parecia estar respirando e nem precisava. Era apenas uma entidade flutuante, totalmente a par e ao mesmo tempo completamente desprendido da realidade. Como se estivesse olhando através de uma janela suja, ele avistou seu próprio universo, mas não conseguia voltar. Jorel gritou até que rapidamente percebeu que ninguém podia ouvi-lo naquela dimensão totalmente estranha. Berrou mais uma vez em vão, tentou se mover, mas não notou qualquer diferença. Estava perdido ali, tão perto de Krypton, mas infinitamente distante. Capítulo 2 Trabalhando com seus colegas estudantes de arte nas estruturas maravilhosamente exóticas, Lara não conseguia decidir se o design da propriedade de Jorel era fruto de genialidade ou de loucura. Talvez as duas coisas fossem muito semelhantes para serem indistinguíveis. Hal brilhava sobre os carrilhões de luz, tiras ultrafinas de metal penduradas em fios tênues que giravam sob a pressão dos fótons, produzindo uma miríade de arco-íris. Uma torre espiralada branca como leite, sem portas nem janelas, se erguia no centro da propriedade como um chifre de uma gigantesca fera mitológica que afunilava até ficar pontiagudo em seu ápice. Outros anexos eram estruturas geométricas singulares que cresceram a partir de cristais côncavos, cobertos com interessantes arranjos botânicos. O solar do cientista solteirão era um labirinto irregular de arcos e cúpulas, paredes no interior que se encontravam formando ângulos irregulares, cruzando-se em locais inesperados. Um visitante que caminhasse em meio àquele traçado caótico podia facilmente se desorientar. Embora Jorel passasse a maior parte do tempo no tumultuado prédio de pesquisa, aparentemente havia percebido que faltava algo na propriedade que seu pai tinha lhe deixado. Paredes externas de pedra polida, brancas como giz, chamavam a atenção como se fossem telas em branco que demandavam alguma obra de arte. Para sua sorte, o grande cientista havia decidido fazer algo em relação a isso. E foi por essa razão que chamaram uma equipe de artistas talentosos liderados pelos famosos pais de Lara, Ora e Lorvan. Lara queria deixar a própria marca, dissociada de seus pais. Era uma mulher feita, uma adulta independente e cheia de ideias próprias. Dada a chance, ela se achava capaz de criar uma obra característica que talvez até mesmo o próprio Jorel notaria. Se o belo, porém enigmático homem, se desse ao trabalho de sair um pouco do laboratório. Um dia Krypton a reconheceria como uma artista dona de uma imaginação própria e fértil, mas isso não era o bastante. Lara queria ir além e não limitaria suas possibilidades. Além de uma artista, ela se considerava uma contadora de histórias criativa, uma historiadora, uma poetisa e até mesmo uma compositora de óperas que evocavam a grandeza da interminável era de ouro de Krypton. Seu cabelo comprido caía em cachos sobre os ombros, cada fio de tom âmbar repuxado. Como exercício, Lara havia tentado pintar um autorretrato três vezes de fato, mas nunca conseguiu reproduzir direito seus impressionantes olhos verdes nem o queixo pontudo ou os lábios em botão que se curvavam para cima em um frequente sorriso. Seu irmão de 12 anos, Kivan, com o nariz levemente sardento, olhar curioso e cabelo desgrenhado da cor da palha, também viera para a área de trabalho, que lhe parecia uma maravilha em comparação com qualquer exposição montada em Krypton. Em volta dos prédios principais, equipes de artistas em treinamento se agrupavam em torno dos pais de Lara. Mais do que apenas subordinados e assistentes, aqueles eram verdadeiros aprendizes que absorviam o que podiam de Ora e Lorvan para que um dia pudessem contribuir com seu próprio talento para a biblioteca cultural de Krypton. Eles misturavam pigmentos, erguiam andames e montavam lentes de projeção para transferir estampas que os mestres mais experientes haviam traçado na noite anterior. Se os pais de Lara fizessem bem o seu trabalho, os kryptonianos já não se lembrariam do trágico desvanecimento e confusão que marcaram o fim da vida do pobre homem enquanto ele sucumbia à doença do esquecimento. Em vez disso, eles se lembrariam da grandeza visionária de Yarel. Jorel com certeza seria grato aos pais de Lara por isso. O que mais ele poderia lhes pedir? Com o desembaraço da juventude, Lara se sentou de pernas cruzadas em um pedaço luxuriante de relva púrpura, uma variedade de grama encontrada nas planícies selvagens que cercavam Candor. Ela ficou contemplando aquele que considerava um dos mais enigmáticos objetos do terreno. Doze placas lisas feitas de pedras castanho amareladas com nervuras se erguiam em volta das áreas abertas da propriedade, cada uma com dois metros de largura, três de altura e bordas irregulares. Os obeliscos eram como mãos lisas e erguidas, pálidas e sem manchas. Onze das pedras planas estavam dispostas em intervalos regulares, mas a décima segunda estava surpreendentemente deslocada em relação às outras. O que o velho Yarel queria dizer com isso? Será que pretendia cobrir os obeliscos com mensagens incompreensíveis? Lara jamais saberia. Embora ainda estivesse vivo, Yarel estava muito longe de poder explicar as visões presas dentro de sua cabeça. Lara escorou a prancheta entre os joelhos. Ela usava uma caneta de ponta recarregável para mudar as cores da camada de alga eletromagnética, desenhando o que já havia pintado em sua imaginação. Enquanto seu pai e sua mãe pintavam murais épicos mostrando a história de Clípton, Lara já havia decidido que usaria aqueles doze obeliscos brancos para propósitos mais simbólicos. Se Yarel deixasse. Ela ficava cada vez mais entusiasmada enquanto fazia planos para cada um dos painéis vazios. satisfeita com suas ideias, Lara congelou as imagens na prancheta e se levantou enquanto batia na saia branca iridescente para tirar os pedaços de grama. Exuberante e determinada, ela correu na direção do andame, onde os pais estavam decidindo qual seria a maneira mais dramática de pintar a conferência dos sete exércitos, que havia ocorrido milhares de anos antes e mudado a sociedade criptoniana para sempre. Lara mostrou orgulhosa o que rascunhou em sua prancheta. Mãe, pai, vejam isso. Gostaria de ter a aprovação de vocês para um novo projeto. Ela estava cheia de energia, pronta para começar a trabalhar. Lorvan havia amarrado seu cabelo ruivo em um elegante rabo de cavalo para que não caísse em seu rosto. Seus olhos castanhos e expressivos demonstravam o amor que sentia pela filha, assim como uma enorme paciência. Ele tendia a ser condescendente com Lara sempre que ela vinha com um de seus novos e normalmente nada práticos planos. Porém, ele ainda a via mais como uma criança do que como uma adulta. Sua mãe, no entanto, era mais difícil de ser convencida. Ela tinha cabelos curtos, de tom âmbar e claro, como o da filha, mas com mechas grisalhas. Como sempre, algumas manchas de pigmento salpicavam o rosto e as mãos de hora. O que você fez agora, Lara? Produziu um trabalho brilhante, sem dúvida, implicou seu pai. Mas cuja compreensão está além de nossa capacidade, meros mortais. Aqueles doze obeliscos, disse Lara, antes que pudesse prender a respiração, enquanto apontava para o que estava mais perto. Ela havia encontrado uma serenidade, uma determinação em sua voz. Quero pintá-los, cada um de um jeito diferente. Sem nem ao menos olhar para os esboços, sua mãe lhe deu as costas. Isso está além do escopo do nosso projeto aqui. Jorel não nos deu permissão para tocá-los. Lara fez pressão. Mas será que alguém efetivamente perguntou se podia? Ele está dentro do laboratório, trabalhando. Ninguém deve perturbá-lo. Eu tive que mandar o seu irmão para o perímetro do terreno, porque ele estava fazendo muito barulho. Ora olhou para o marido. Talvez Ki deva voltar para Candor e ir à escola com crianças da sua idade. Lorvan bufou. Ele está aprendendo muito mais aqui. Quando é que o garoto vai ter uma oportunidade como esta novamente? Lara, contudo, insistiu em sua própria questão e não estava aceitando uma resposta fácil. Jorel pediu mesmo que não o perturbássemos enquanto estava trabalhando ou vocês estão apenas fazendo uma suposição? Lara, querida, ele é um cientista reverenciado. Estamos aqui em sua propriedade a seu convite. Não queremos abusar de sua boa acolhida. Por que vocês têm tanto medo dele? Jorel me parece perfeitamente afável e gentil. Olha, Lara, disse o pai com um sorriso tolerante, não temos medo de Jorel. Nós o respeitamos. Bom, eu vou lá perguntar. Alguém tem que clarear nossos parâmetros. Ela se virou determinada ignorando as palavras cautelosas de seus pais. Lara tocou a campainha da porta do prédio de pesquisa, que era tão grande e pomposa quanto o templo de Raul. Quando não obteve resposta, começou a bater com os nós dos dedos, mas novamente só houve o silêncio. Finalmente foi mais impulsiva e enfiou a cabeça no interior do prédio. Jorel, eu estou perturbando você. Preciso lhe fazer uma pergunta. Ela havia escolhido cuidadosamente as palavras. Que cientista de verdade poderia negar atenção a alguém que buscava conhecimento e queria simplesmente fazer uma pergunta? Alô? Embora soubesse que o sujeito devia estar dentro do laboratório enormemente iluminado, ela só ouvia o zumbido reverberante do equipamento. Sou um dos artistas, a filha de Ora e Lorvan. Ela segurou a fala e adentrou o prédio na esperança de que pudesse ouvir a voz do cientista. O espaçoso laboratório de Jorel era cheio de cristais que brilhavam como se fossem refletores. A enorme sala continha uma maravilhosa série de aparatos incomuns, experiências meio desmanteladas, estantes cheias de equipamentos e peças de exposição. O sujeito parecia perder o interesse em um projeto uma vez que a parte desafiadora fosse superada, pensou Lara. Ela conseguia entender isso. Ainda assim, a moça não conseguia encontrar o iminente cientista. Será que ele havia deixado a propriedade em segredo? Jorel? Tem alguém aqui? No centro do laboratório pairava um par de anéis de prata que continham um buraco. Imprensado contra a membrana intangível na superfície, ela viu Jorel flutuando no interior, gesticulando loucamente com feições borradas e estranhamente achatadas. Embora seus lábios se movessem, eles não emitiam som algum. Lara saiu correndo, deixando para trás a prancheta e os desenhos e elevou a voz. Você está preso? Embora ele tentasse responder, ela não conseguia ouvir o que o cientista estava dizendo. franzindo a testa, Lara deu a volta, foi parar atrás da moldura traçada pelos anéis de prata e teve a mesma visão de um Jorel, que a olhava pedindo ajuda, como se tivesse sido aprisionado dentro de um plano bidimensional. A curiosidade a estimulou. Isso é alguma espécie de experiência? Você não fez isso de propósito, certo? A expressão desesperada no belo rosto do cientista era a única resposta da qual ela precisava. Não se preocupe, eu vou descobrir uma maneira de tirar você daí. Flutuando naquele vácuo dormente vazio, Jorel experimentou um momento de amarga ironia. Por tantos anos, ele sonhara com um lugar de absoluta quietude onde jamais seria perturbado. Um lugar onde poderia deixar seus pensamentos vagarem e o levarem até chegar às suas conclusões. Agora, preso nesse silêncio morto e surreal, ele só queria escapar. Nos momentos iniciais de sua clausura, havia perdido a haste de telescópio e a teleobjetiva de cristal. Assim que se reorientou, a ponto de poder vislumbrar a janela de seu próprio universo, ele cutucou a abertura com a vara que trazia na mão, mas a barreira deu um coice, de alguma forma numa diferente polaridade daquele lado. a lente se estilhaçou, a barra vergou e saiu do seu alcance, caindo no nada. Restou a Jorel ficar ali pendurado, como se fosse um espírito desencarnado. Algum tempo depois, quase como se fosse um prêmio de consolação, a caneta veio em sua direção. Jorel a apanhou, sem saber se ela poderia vir a ser útil. Ele não tinha nenhum meio para mensurar quanto tempo havia se passado. acalmou-se e voltou a mente para o desafio em vez de sucumbir ao pânico. Normalmente, quando tinha que enfrentar um problema que parecia insuperável, Jorel usava suas melhores calculadoras, trabalhava com uma série interminável de equações e se valia dos conhecimentos de matemática para chegar às conclusões em geral surpreendentes. Aqui, no entanto, tinha apenas sua mente. Felizmente, para Jorel, seu cérebro era o suficiente hora de pensar. Logo, ele tentou se concentrar na explicação que a física daria para aquele buraco no espaço, tentando descobrir como havia sido transportado e por que não conseguia simplesmente voltar. Uma vez criado, o portal se tornaria autossustentável. Ele duvidava que pudesse fechá-lo se quisesse. O cientista avaliou as ressonâncias em seu dispositivo cristalino cristalino de controle, os feixes coesos de luz solar vermelha e as parábolas de mercúrio até pensar em uma técnica que poderia funcionar para tirá-lo dali. Mas daquele lado da barreira, Jorel estava completamente desamparado. Precisava de alguém para ajudá-lo do lado oposto. Então, quando olhou para o laboratório lá fora, ele avistou um rosto, um rosto lindo, como o de uma ninfa etérea. Seus lábios se moviam, mas ele não conseguia entender as palavras que eram ditas por trás da barreira. Quando Jorel gritou de volta, ela claramente não conseguia entendê-lo também. Os dois estavam isolados um do outro, separados por um vão entre universos. Jorel achou que havia reconhecido a jovem, por já tê-la visto uma ou duas vezes. Sim, ela estava com os muralistas que lhe convidou para embelezar as estruturas da sua propriedade. Talvez ela saísse dali em busca de ajuda, mas quem poderia ajudá-lo? Ninguém, além da possível exceção de Jorel, entenderia seu aparato ou o que havia feito, mas levaria dias para que seu irmão pudesse chegar de Argos City. A jovem, em seu campo de visão, andava de um lado para o outro, imersa em pensamentos. Era uma loucura, mas Jorel havia maquinado uma possível solução, contudo, não tinha condições de comunicá-la para Lara. Se ao menos pudesse fazer com que a garota revertesse a polaridade dos cristais no centro, ele poderia ser cuspido para fora, mas Jorel não sabia como lhe dizer isso. Demonstrando uma paciência incrível, a mulher apagou o que estava na prancheta e começou a escrever o alfabeto criptoniano. Ele rapidamente percebeu o que a moça estava fazendo. Seria um processo lento, mas como ela conseguia enxergar seu rosto poderia fazer com que ele soletrasse palavras usando um símbolo de cada vez. Jorel se agarrou a um fio de esperança e começou a compor sua mensagem. Lara guardou os desenhos que estavam na prancheta, limpou a tela e começou a trabalhar na solução do problema. No começo ela rascunhou perguntas que ele pudesse responder com um simples aceno ou um balançar de cabeça. Será que ele estava em apuros? Sim. Estava sentindo dores? Não. Estava em perigo iminente? Ele hesitou, mas respondeu não. Será que queria ajuda dela? Sim. Sabia como sair dali? O cientista fez uma pausa antes de dizer sim. Logo ficou óbvio que ela não reuniria informações suficientes dessa maneira. Finalmente, batendo em uma letra de cada vez com a caneta e esperando que ele escolhesse a que fosse mais adequada, ela, com muito esmero, captou sua mensagem. Polaridade reversa, cristal mestre, dispositivo de controle. Com um olhar de consternação, Lara escreveu O que é o dispositivo de controle? Qual é o cristal mestre? E como eu reverto a polaridade? Mas ela só podia ter uma pergunta respondida de cada vez. Dizia-se que Jorel falava de coisas incompreensíveis para o criptoniano médio. Ele criou um abismo entre si e a maioria dos cidadãos que aceitavam passivamente o status quo. Na hora em que escreveu sua segunda e igualmente incompreensível resposta, ela ainda não sabia o que fazer. Eixo experimental. Placa de foco solar. No laboratório. Lara olhou em volta, mas toda a sala estava cheia de equipamentos exóticos, nenhum dos quais lhe fazia qualquer sentido. Que pergunta ele estava respondendo? Ela achou uma grande variedade de painéis cristalinos, dispositivos luminosos e equipamentos que zumbiam. Até que finalmente ela decidiu fazer o que fazia melhor, uma forma de comunicação que não dependia de matemática ou termos técnicos. Lara usou rápidas pinceladas de sua caneta para desenhar tudo o que via na sala. Mais uma vez, através de um processo meticuloso, ela levantou a prancheta na altura do campo de visão do cientista e lhe mostrou as imagens. Ao apontar para cada aparato com a pena, ela aos poucos foi limitando as possibilidades e chegando no que ele estava querendo dizer. Finalmente, seguindo com precisão as instruções de Jorel, conforme as entendia, ela localizou o painel cristalino de controle. O cientista foi ficando obviamente mais tenso, mas Lara só sentia arrebatamento. Ela se perguntava se o pobre homem estava começando a duvidar de suas próprias teorias, mas estranhamente não tinha mais reservas. Ela acreditava nele. Lara escolheu o que ele havia chamado de cristal mestre que brilhava num tom verde esmeralda. Quando o tirou de seu bocal, a luz do cristal se apagou. Ela o virou de ponta-cabeça e o inseriu novamente. De repente, a peça vítrea começou a brilhar num tom escarlate bem forte. Os anéis de prata suspensos que serviam de moldura para a fenda dimensional começaram a girar como se fossem rodas dentadas de pontas afiadas e depois viraram bruscamente para uma posição reversa e ejetaram Jorel de cabeça para longe do outro universo. Estatelado no chão onde havia caído, ele tirou a túnica e as calças brancas que saíram imaculadas daquela experiência penosa e balançou a cabeça. Ela correu em sua direção, pegou no seu braço trêmulo e o ajudou a se levantar. Jorel, você está bem? Ele mal conseguia encontrar as palavras mais adequadas. A princípio ficou corado, mas logo sorriu. Que experiência fascinante! Quando a encarou, com os olhos azuis e cintilantes, parecia estar enxergando Lara de um jeito que jamais alguém havia enxergado. Você salvou a minha vida. Mais do que isso, você me salvou de ficar preso para sempre naquela zona fantasma. Ela lhe estendeu a mão. Meu nome é Lara. Desculpe pelo jeito pouco ortodoxo de fazer contato. Ela resolveu esperar um pouco antes de pedir a sua permissão para pintar os doze obeliscos. Capítulo 3 A turbulenta tempestade de Hal criou um espetáculo silencioso de luzes e auroras naquela noite. Cortinas etéreas e coloridas transbordaram em meio ao céu de Krypton. Como ela o havia resgatado, Jorel convidou Lara para jantar ao seu lado na sacada da mansão. Esse gesto de gratidão não era uma mera formalidade. Era a coisa certa a se fazer. Ele havia gargalhado quando os pais da moça vieram pedir desculpas por sua filha atrevida ter perturbado seu trabalho. Se Lara não o tivesse interrompido no laboratório, quem sabe por quanto tempo ele poderia ficar preso naquele lugar vazio. O cientista queria muito jantar com ela e conhecê-la melhor. Agora os dois estavam sentados juntos naquela noite quente e calma, comendo de várias pequenas travessas, cada uma com uma iguaria saborosa. Jorel era meio solitário, não estava muito acostumado com conversas casuais, mas logo percebeu que trocar ideias com Lara era surpreendentemente fácil. Usando um garfo fino com uma pérola na ponta, ela pegou uma porção apimentada de lúcuma de um prato de borda dourada, deixando o último pedaço para ele. Quando eu ia a banquetes extravagantes em candor, a comida era normalmente tão bonita que o sabor não tinha como alcançar o nível da apresentação. Ela retirou a tampa da pequena panela esmaltada e respirou bem fundo para sentir o cheiro do vapor quente e apimentado que vinha das folhas polpudas e ensopadas enroladas em espetos. Isso aqui, no entanto, está delicioso. Instruí meu chefe Froda para que preparasse uma refeição especial, mas eu normalmente não costumo prestar atenção na comida. Sempre estou ocupado com outras coisas. Com os dedos, ele pegou uma pequena empada triangular. Ele não tinha a menor ideia de que refeição era aquela ou de que ingredientes Froda havia usado no molho. Já fui a banquetes onde o jantar parecia mais uma performance do que uma refeição. Lara se animou. Não tem nada errado com uma performance. Se é isso que você está buscando. Eu gosto dos balés suspensos das óperas de Borga City e Kandor, mas quando eu estou com fome, eu quero apenas comer. Os dois riram. Como se estivesse escutando a conversa dos dois às escondidas, o corpulento chefe chegou e apresentou o colorido prato de sobremesa com um mínimo de alarde. permitimos que a nossa comida seja uma celebração por si mesma, disse Froda. Jorel tentou agradecê-lo, mas ele desapareceu junto com um turbilhão de ajudantes que ajudaram a tirar a mesa. Os dois olharam para o céu escuro banhado de cores pastéis. Em anos anteriores, Jorel havia desenhado e construído quatro telescópios de vários tamanhos de diafragma nos telhados desses prédios. embora o conselho jamais fosse perder tempo olhando para o firmamento, Jorel havia se encarregado de fazer um detalhado levantamento do que via nas alturas. Ele olhava para as estrelas, catalogando os diferentes tipos, procurando por outros planetas que sabia estarem por lá. Não podia viajar para esses mundos fantásticos, mas pelo menos podia olhar. Talvez mais tarde ele resolvesse mostrar para Lara algumas das maravilhas distantes através do mais potente dos seus telescópios. Mas por enquanto estava vivendo um momento surpreendentemente agradável, só de ficar sentado ali. Mas acima de forma proeminente havia os restos de Coron, uma das três luas de Krypton, e um dia o berço de uma próspera civilização irmã. Nenhum kryptoniano conseguia olhar para o céu sem evitar uma pungente sensação de perda. Jorel refletiu enquanto acompanhava o olhar de Lara. você já tentou imaginar quanto o poder seria necessário para destruir uma lua inteira? Que tipo de ciência estar por trás disso? Ciência? A ciência não foi responsável por tanta morte e destruição. Jax-Ur, sim. Já li sobre esse tirano nos ciclos épicos. Nenhuma outra pessoa mudou tanto a história de Krypton. Jorel ficou surpreso com a veemência de sua reação. Lara certamente não tinha medo de dar sua própria opinião. Ele havia meramente se interessado em decifrar a física por trás daquelas armas assombrosas. Dardos nova, como eram chamados. Que tipo de dispositivo poderia rachar um planeta ao meio e causar uma destruição tão inconcebível? Há mais de mil anos, Jax-Ur havia tentado conquistar Krypton, assim como os outros planetas e satélites colonizados no sistema solar. O povo de Koron recusou-se a se curvar, por isso, o déspota ameaçou usar as armas de aniquilação. Quando ainda se recusaram a capitular, Jax-Ur lançou três dardos nova. Depois que as armas destruíram a lua inteira, o tirano revelou que ainda tinha pelo menos outros quinze guardados em local secreto. Mas Jax-Ur havia diluído muito as suas forças. Suas conquistas eram muito rápidas e bem separadas umas das outras. Sete generais rebelados reuniram exércitos desesperados de cidades-estados independentes que haviam sobrevivido às depredações patrocinadas pelo déspota. Os sete exércitos convergiram no Grande Lago do Delta do Vale dos Anciãos, arriscando tudo para derrotar Jax-Ur. Um dos conselheiros de confiança do tirano acabou o traindo. se foi por razões nobres ou simplesmente para salvar a própria pele, ninguém sabe ao certo. O traidor envenenou Jax-Ur antes que ele pudesse lançar mais uma de suas armas, e o impiedoso e desprezado vilão acabou morrendo sem revelar onde o seu estoque de munição estava escondido. Jorel deixou sua imaginação vagar. Se eu pudesse encontrar um desses dardos nova, poderia descobrir como eles funcionam. Vamos esperar que ninguém jamais descubra esse depósito de munição. Ninguém deve ter acesso a tais armas. É por isso que tecnologias perigosas são proibidas em Krypton. Ele lhe dirigiu um sorriso melancólico. Ah, sim. Sei disso muito bem. Bati cabeça muitas vezes com a Comissão para a Aceitação da Tecnologia. Depois da derrota de Jaxur, os líderes dos sete exércitos estabeleceram uma paz duradoura e os kryptonianos voltaram a atenção para outras maneiras que tinham de salvar sua civilização. Como Jaxur havia aprendido como fabricar seus dardos nova com um visitante alienígena, os líderes de Krypton optaram por obstruir qualquer influência externa. A Conferência dos Sete Exércitos havia banido todas as viagens interestelares, todo o contato com raças potencialmente destrutivas e todas as tecnologias perigosas. Lara olhou para a Lua destruída. Eu adorava ler os ciclos históricos. Naqueles tempos, toda a vida era parte de um épico. Os kryptonianos possuíam paixões e sonhos. Jorel não conseguiu dissimular totalmente o seu sarcasmo. Mas agora o conselho diz que temos tudo de que podemos possivelmente precisar e devemos nos julgar satisfeitos. Nada de novas descobertas, nada de progresso. Suas sobrancelhas se franziram, formando um suco em sua testa. Seus olhos verdes irradiavam o mais incrível dos fulgores. Ela parecia muito viva. Mas se não aspirarmos a melhoras em nós mesmos, acabaremos abrindo mão do entusiasmo na vida. Jorel olhou para a moça e sorriu. Eu não poderia ter dito isso de forma melhor. Sou ávido por todos os ramos diferentes da ciência, física, química, arquitetura, ótica. A astronomia é minha maior paixão. Lara tocou no braço dele com a ponta dos dedos, surpreendendo-o. Olhe para nós, uma artista e um cientista. À primeira vista, parecemos completamente diferentes, porém, somos mais parecidos do que eu poderia imaginar. Meus pais querem que eu me especialize em pintura de murais, assim como eles. Mas eu também amo música, história, ciclos épicos. Não quero ficar presa a uma única área do conhecimento. Sim, entendo. Bem, não essas coisas especificamente. Nunca consegui descobrir o tom de sinfonias ou de óperas. Do ponto de vista clínico, reconheço que requerem um trabalho e uma imaginação significativos, além de certo nível de conhecimento. No entanto, não consigo deixar de coçar a cabeça e me perguntar o que tudo isso significa. A risada dela era como música. Então você sabe como a maior parte das pessoas se sente em relação à ciência. Tudo nela é um mistério para todo mundo. Nunca pensei nisso dessa maneira. Você não sabe disso, Jorel, mas insisti em participar desse projeto com meus pais por sua causa. Você sempre me fascinou. Você e tudo o que representa. Eu queria estar onde a história de verdade está acontecendo. História? A história nem sempre tem a ver com antigas lendas ou registros. A história está sendo criada diariamente e você a está criando mais do que qualquer kriptoniano vivo. Você pode muito bem ser o maior gênio nascido neste planeta. Jorel já havia escutado coisas parecidas antes, mas sempre lhes deu um desconto. Agora se sentia desconcertado por ouvir o mesmo dela, que riu discretamente ao notar que ele havia ficado ruborizado. Ele rapidamente apontou para o céu. Veja, os meteoros estão prestes a cair. Ele se sentia tímido demais para encará-la, mas sabia que ela o contemplava com aquele ar afetuoso no rosto. A cada mês, enquanto os cascalhos da lua orbitavam Krypton, a gravidade atraía os escombros. Fogos de artifício riscavam o céu noturno, irradiados de quórum como se o satélite ainda estivesse explodindo. Lara foi ficando cada vez mais cativada enquanto a chuva se intensificava, formando um risco após o outro. Meteoros rasgavam o firmamento como se fossem unhas cintilantes arranhando o céu. Estrelas cadentes cintilavam, depois desapareciam. Nunca havia visto tantas. Essa é a vantagem de viver fora da cidade, onde o céu é mais escuro. Em Candor, as luzes brilhantes impossibilitam a contemplação da maior parte dos meteoros. As trilhas são produzidas pela ionização do gás produzido pelo aquecimento decorrido da fricção do... Com mais uma gargalhada, Lara fez com que ele interrompesse o discurso. O cientista não conseguia entender o que havia de tão engraçado, mas a jovem continuava a sorrir. Às vezes, Jorel, uma explicação científica serve apenas para diluir a beleza. Observe e aproveite. Sentando perto dela, ele se forçou a se recostar e contemplar a noite. Por você, vou tentar. Ele de fato enxergou a beleza da chuva de meteoros para o seu próprio bem e sentiu-se exultante por fazer isso ao lado dela. Enquanto Lara ainda se mostrava maravilhada com aqueles bólidos particularmente cintilantes, os pensamentos de Jorel se voltaram para a zona fantasma. Mesmo no meio daquela agradável circunstância, ele não conseguia fazer com que sua mente de cientista parasse de trabalhar. Ele havia criado um buraco para outra dimensão, embora não fosse aquilo que esperava. Não era uma porta para mundos novos e fantásticos, e sim uma armadilha. Ele alimentava a esperança de poder viajar para inúmeros universos paralelos, mas agora não conseguia ver vantagem alguma naquele lugar vazio onde ficara preso sozinho e a deriva. Antes que a Comissão para Aceitação da Tecnologia permitisse a administração de tamanha descoberta, ele teria que demonstrar alguma aplicação prática incontestável. Quando terminou o show dos meteoros, Lara se espreguiçou. Está tarde. Jorel percebeu que os escombros cintilantes de Corum estavam mais próximos do horizonte ao oeste. Ele havia se perdido em pensamentos durante um bom tempo. Obrigada, Jorel. Foi uma noite inesquecível. Um dia inesquecível. E amanhã eu vou levar a Zona Fantasma para Kandor. Ele se levantou para levá-la de volta aos quartos de hóspedes onde seus pais, seu irmão caçula e todos os aprendizes estavam acomodados. Preciso encontrar o comissário Zod. Capítulo 4 O grande estádio de Kandor era uma elipse perfeita com paredes altas, colunatas e arcos imponentes. Todas as camadas da sociedade kriptoniana compareciam às espetaculares corridas Raraka, sentando ombro a ombro em assentos esculpidos em calcedônias polidas. Flâmulas trazendo insígnias das famílias mais nobres de Kripton adornavam os parapeitos do grande estádio, enquanto os espectadores se sentavam em setores limitados para que pudessem torcer pelos seus cocheiros favoritos. Assobiavam e gritavam para qualquer equipe de corrida que julgassem ser a mais empolgante e suas atenções volúveis mudavam ao longo da competição. Escadas castanho amareladas e encrustadas de poeira de cristal levavam o público de um nível de assentos para outro, como se fossem cachoeiras de pedra. Camarotes privados e proeminentes estavam reservados para espectadores especiais. Os onze membros do Conselho Kriptoniano se sentavam nas fileiras centrais e tinham a melhor visão. Lá embaixo, os cascalhos castanhos haviam sido resolvidos para que a pista ficasse mais lisa e permitisse que as feras pudessem correr desabaladas quando despontassem. O comissário Drew Zod estava achando o evento ao mesmo tempo desconfortável e desinteressante. A luz do sol vermelho era quente e brilhante demais. Embora os sistemas de ventilação dispersassem ar fresco sobre a arquibancada, Zod ainda assim continuava suado. Do lado de fora, as coisas estavam fugindo do controle e ele não gostava de perder o domínio da situação. A arena estava lotada e do camarote onde estava sentado podia sentir o cheiro do populacho apinhado. Apesar disso, o comissário fingia estar se divertindo. Liderança tinha tudo a ver com manter as aparências. As grandes corridas Hraca eram um evento cultural, uma emoção circense para pessoas que não tinham nenhuma meta importante para alcançar. Zod tinha várias coisas importantes para fazer, mas não poderia levá-las a cabo se não agisse de acordo com as expectativas da população. Todos na capital se reuniam para esse espetáculo mensal. Isso os mantinha felizes, isso os mantinha calmos e os mantinha sob controle. O camarote reservado para Zod estava localizado em uma fila mais empoeirada, dois níveis acima dos luxuosos camarotes privados dos membros do conselho, onde a vista não era tão boa, mas o comissário não dava a mínima para o espetáculo. Como ele supervisionava a Comissão para Aceitação da Tecnologia, o conselho de onze membros considerava que sua posição era subordinada à deles. Achavam que Zod cumpria alegremente suas ordens e eram tolos. O sorriso em seu rosto era perfeito, um cabelo escuro bem cortado e um bigode e barba bem feitos lhe davam uma aparência distinta. Para o evento daquele dia ele estava acompanhado de Voron, o filho caçula de uma família nobre, sem quaisquer perspectivas. Será que o seu cocheiro vai vencer hoje, comissário Zod? Posso fazer outra aposta? Ele cheirava alguém que usava muito perfume para esconder o odor do suor. Voron era pouco mais que um bajulador que um bajulador, desconcertado e feliz por ter a aceitação de Zod. Depois de muitos anos de prática, Zod mantinha sua voz num tom cuidadosamente controlado. Eu espero que Nanek venha vencer, mas não se pode garantir essas coisas. Voron se contorcia, quase sem conseguir conter o entusiasmo. Seu cabelo cor de ferrugem estava cortado com franja curta e bem quadrado atrás. Tal estilo que estava bem popular naquele ano era tão pouco refinado que lembrava uma peruca barata. Você está planejando alguma coisa, não? Está com a Vitória no bolso? Qual é a empresa, Zod? Conta pra mim. Se eu contar pra você, não vai ser mais surpresa. Zod não havia feito nenhuma aposta e não estava no evento em busca de lucros. Ele estava certo, no entanto, de que aquele homem chamado Nanek cumpriria e iria além das expectativas. Nisso, o mundo musculoso era bastante previsível. Zod se inclinou para a frente entediado. Vaporizadores borrifavam uma névoa úmida e refrescante no ar. Ambulantes tentavam vender bebidas geladas. Artistas, usando espalhafatosas roupas de palhaço, carregavam bandeirolas e fitas e dançavam ao longo da pista estreita lá embaixo, supervisionando os preparativos finais, enquanto caíam de bunda no chão para divertir a plateia. a expectativa crescia a cada instante. No meio de toda aquela entediante confusão, Zod avistou algo interessante. Mais acima, no vistoso camarote da nobre família de Ká, os convidados usavam roupas extravagantes e pomposas, absolutamente nada práticas, que seguiam a moda e não o bom senso. Os homens e as mulheres estavam sentados com roupas de golas altas, mangas pontudas, cinturas apertadas e tecidos pliçados, cravejados de tantas joias que provavelmente não conseguiriam se curvar para se esquivar, caso um assassino lhes lançasse uma adaga. Zod achava isso ao mesmo tempo divertido e repulsivo. No entanto, o que chamou a atenção de Zod foi uma linda jovem que não parecia fazer parte daquele cenário. Seu cabelo escuro tinha um corte rente despenteado. Ela não usava joia alguma. Seus olhos eram como poços escuros, suas feições eram as mais encantadoras, pois não se rendiam aos padrões de beleza kriptonianos. Suas calças de couro pretas e apertadas e o blusão largo e escuro foram desenhados mais para conforto e utilidade do que para ostentação. Ela se recostava em vez de posar no assento de pedra. Zod imediatamente percebeu que aquela mulher era diferente de todas as nobres insípidas com as quais tinha que lidar todos os dias. Voron? Quem é aquela criatura intrigante logo ali? O ávido e nobre jovem acompanhou o olhar de Zod e fechou a cara com um ar de repugnância. Você não pode estar interessado nela, comissário, porque eu tenho que me explicar. Fiz uma pergunta muito simples. Sim, comissário, é claro, comissário. Ela é a terceira filha da casa de cá. Algo como uma párea, algo constrangedor. Quando os pais tentaram renegá-la, ela fez uma retaliação apagando o seu nome da família. Ela insiste em ser chamada simplesmente de Aethir. Maravilhoso. Vergonhoso. Ela se recusa intencionalmente a viver à altura da grande linhagem da sua família. Zod coçou a barba contemplativo, porque ela fez coisas que eles desaprovam. Com certeza, comissário. Ela não gosta da família e eles não gostam dela. Não sei por que ela insistiu em vir para as corridas de carruagens, porque iria querer ser vista ao lado deles em seu camarote. Zod conteve um sorriso. Mesmo seu ingênuo companheiro não podendo compreender a razão, ele entendeu muito bem a resposta. Aethir provavelmente saboreava o desconforto que causava e o fazia de propósito. Ele achava que isso tinha o seu charme. Olhando em volta, ele percebeu que membros de outros camarotes nobres se voltavam para os assentos dos K, fechando a cara para Aethir e lhe dando as costas em seguida. Algo tão dolorosamente óbvio, tão artificial. Kriptonianos eram como atores em uma antiquada performance. Você não vê? Essa é a sua rebelião. E ela faz alarde em frente à família. Zod riu. Observe que quanto mais ela se aproxima, mais eles se encolhem. Para ela, é tudo um jogo. A Aethir é mais esperta do que todos os membros de sua família. Ela é um diamante bruto, Voron. De fato, é bem bonita. Voron reagiu com horror. Talvez, se você pudesse vê-la por trás de tanta sujeira e imperfeição e aquelas roupas. Se quisesse, Aethir poderia se vestir de acordo com as indicações de outras pessoas, mas nada poderia criar artificialmente aquele carisma natural. Os clarins que anunciavam os preparativos soaram. Fanfarras tinham seu som amplificado por ressonadores, abafando o som de fundo que a plateia fazia. Mesmo sob o calor escaldante do sol vermelho, luzes ornamentais cintilavam do topo das colunas, obsidianas cheias de sulcos em volta da área onde o conselho estava acomodado. Voron se virou imediatamente para a pista, feliz por poder se concentrar em algo mais apropriado do que Aethir. Os portões que ficavam no nível do chão se abriram e as feras emergiram das sombras dos currais obscuros. Parelhas de hiracas, robustos lagartos de pernas curtas com cristas irregulares na cabeça, vieram rastejando, cada três deles acorrentados a um veículo flutuante. As criaturas verdes e castanhas se retezavam em seus manches enquanto cada equipe conduzia sua briga para a área aberta. As peles escamosas traziam as marcas das nobres famílias patrocinadoras. Zod apertou os olhos para ver seu próprio homem emergindo. Com a barba acerrada e ombros largos, Nanak surgiu imponente conduzindo o veículo, segurando as rédeas com uma das mãos fortes. Zod escondeu um sorriso presunçoso enquanto a plateia começava a murmurar algo relativo às feras exóticas que estavam presas à carruagem de Nanak. O mundo havia subjugado lagartos de pele negra do continente selvagem no sul de Krypton. Adornados com chifres e espinhos ao longo de seus corpos, escamas de ébano e cristas escarlates nas cabeças, eram feras acostumadas a caçar e estripar suas próprias presas. Como treinador, Nanak podia ser tão feroz quanto as feras e já havia dado chicotadas para manter as três alinhadas. O corpulento condutor parecia estar totalmente confiante. Quando todas as bigas estavam posicionadas na linha de partida, o calvo e idoso líder do conselho, Jules, subiu até o pódio principal. No meio de toda a gritaria que ressoava, Zod não conseguia fazer muito mais do que aplaudir educadamente. Embora o velho Jules fosse popular em candor, Zod o desprezava por causa de sua alta posição. Ele poderia ter sido cabeça do conselho, mas devido a calúnias políticas e aliados desleais, Zod fora descartado e posto para tomar conta da comissão menor como prêmio de consolação. Embora tivesse no final das contas obtido mais poder de tal posição do que qualquer membro do conselho pudesse perceber, jamais se esqueceria de que havia sido injustamente desprezado. Todos os olhares estavam voltados para Jules, enquanto ele erguia um longo cristal escarlate por sobre a cabeça, um fragmento simbólico que continha uma rajada de luz. Lá embaixo, todos os condutores das carruagens manubravam seus racas impacientes, prontos para disparar em busca de uma boa posição assim que recebessem o sinal. Meritoriamente, o líder do conselho não era um homem que demandava atenção e elogios do povo de Candor. Ele disse simplesmente, que comecem as corridas. Logo, o velho partiu o fragmento escarlate ao meio, liberando um clarão intenso. Os racas dispararam puxando seus arreios e rompendo pela pista apertada. Com músculos rígios e longas garras que afundavam no cascalho, os lagartos negros de Nanek avançavam. Ladeando o grande mudo, as equipes rivais de racas se retezavam, tentando acompanhar as bestas selvagens. A multidão gritava, incentivando as equipes pelas quais torcia, agitando flâmulas e fazendo apostas de última hora. Alguns assobiavam, outros vaiavam. De pé, como se fosse uma divindade de pedra beatificada em frente ao seu camarote, Júl-Uz assistia às grandes corridas. Uma voz fraca, tingida de um medo de quem mal podia se controlar, interrompeu a concentração de Zord. Comissário, preciso falar com você. Fazendo um esforço para se acalmar, Zord virou-se calmamente para trás. logo atrás dele, usando uma capa vermelha brilhante e uma camisa com mangas bufantes, estava Bural, o quarto na cadeia de comando na comissão para a aceitação da tecnologia. O homem era um administrador, um funcionário que não tinha firmeza nem visão. Por que você está interrompendo minha apreciação da corrida? Meu homem não é que está na frente. Bural cruzou os braços com mangas bufantes. Comissário, seria melhor discutirmos essa questão em particular. Zord lhe lançou um olhar intimidante. Então por que você veio para um lugar onde há milhares de pessoas reunidas? O sujeito pareceu surpreso com a pergunta, mas depois falou abruptamente. Descobri seu segredo. Sei o que fez com todos os itens tecnológicos que considerou perigosos. As coisas que censurou. Por favor, guarde seus delírios para uma ocasião mais apropriada. A multidão gritava e aplaudia. Até aquela altura, Voron nem havia notado a chegada daquele discreto visitante. Finalmente, o comissário suspirou. Muito bem. Me encontre lá embaixo, nos estábulos privados, depois que a corrida acabar, onde não perturbaremos o resto do público. Não é a que guarda seus huracas por lá. E você sabe que ele não consegue falar palavra alguma. Agora me deixe em paz. Arrebatado pelo espetáculo, Voron ergueu as mãos. Você viu aquilo, comissário? Você viu aquilo? Na pista, uma das carruagens estava completamente destruída. Nanak puxou suas rédeas, encorajando as criaturas sem precisar chicoteá-las. As bestas negras se arriscavam dando a volta no circuito, pisoteando o cascalho, correndo cada vez mais rápido. Zord sentia que Bural ainda estava atrás dele, inquieto e enfurecido, mas o ignorou, até que finalmente o administrador foi embora. Algumas famílias nobres que haviam investido em equipes rivais começaram a reclamar em voz alta dos huracas negros. Por trás de portas fechadas, antes do início das provas, dois oficiais que cuidavam das corridas também haviam questionado a legalidade do uso de novas espécies. Nanak pareceu ter ficado desamparado e agitado, incapaz de expressar verbalmente sua ansiedade, mas ódio, como sempre, fora a voz da razão, ao pedir para que os oficiais olhassem a carta com as regras. Nos registros velhos e empoeirados, ninguém havia definido exatamente o que era um huraca. Na ausência de qualquer regra estabelecida que dissesse o contrário, os preconceituosos funcionários consentiram em deixar a equipe de Nanak competir nas corridas. Agora, enquanto os condutores entravam na terceira volta, dois dos times rivais fecharam o vão, tocando as criaturas verdes e douradas além dos limites de tolerância. Sod pôde ver que aqueles huracas provavelmente morreriam no final da corrida, o que, sem dúvida alguma, provocaria um escândalo em Candor. Assim que um dos huracas dourados passou ao lado da carruagem de Nanak, a fera negra que estava mais próxima virou a cabeça e o açoitou com uma língua que mais parecia um chicote, arrancando um de seus olhos. A criatura ferida se ergueu para trás enlouquecida e cravou as garras no réptil com o qual dividia os arreios. De repente, a carruagem caiu para o lado e deu cambalhotas até quebrar. O condutor, que usava um traje de proteção e um cinto antigravidade, se ejetou dos destroços em colume enquanto as bestas jaziam feridas e moribundas. Com os olhos arregalados, Voron olhou para Zod como se ele soubesse todas as respostas. E isso é permitido? Não é proibido pelas regras. Como não é proibido? Isso é... horrível! Há quem chame isso de algo inovador. Zod se sentia excitado enquanto observava a cena. Os racas de Nanak atacavam violentamente com suas línguas a equipe que estava à direita e também a destroçaram. aquela altura o grande mudo mantinha uma liderança incontestável. Zod nem ao menos precisou assistir ao resto da corrida. O resultado já estava consumado. Deixou Voron pegar os aperitivos que os serventes haviam deixado no camarote do comissário. Enquanto todos os olhares estavam focados no clímax das corridas, ninguém notou Zod escapulindo discretamente. Ele tinha que descer até os estábulos e começar seus preparativos antes da chegada de Bural. Os racas negros emanavam um aroma gorduroso das glândulas almiscaradas localizadas atrás de suas poderosas mandíbulas, mas os odores do estábulo não incomodavam Zod. Ele havia construído tais cercados adjacentes à grande arena. Eram frios, escuros e também muito reservados. Para seus colegas nobres, os estábulos mostravam que o comissário não poupava extravagâncias para manter Nanek, sua carruagem e seus racas na melhor forma. Para Zod, no entanto, os estábulos serviam como um lugar perfeito para encontros que não deveriam ser observados. Depois daquela corrida bastante disputada, Zod encontrou seu condutor nas reconfortantes sombras e ficou em pé ao seu lado enquanto o mudo vitorioso puxava os três racas negros para dentro dos cercados e prendia grossas correntes a ganchos na parede. Suado e radiante, Nanek bebia água fresca direto de um balde. Ele sorriu para Zod, que bateu de leve no seu ombro robusto em sinal de sincera congratulação. Embora pudesse estar faminto, o mudo não comeria até que terminasse de cuidar dos racas. Os lagartos negros também estavam famintos por conta de toda a energia que haviam queimado durante a corrida, mas Nanek teve o cuidado de não alimentá-los imediatamente. Na condição que estavam, acabariam se empanturrando e passando mal. O grande condutor esfregou um punhado de óleo no couro dos racas, dando às suas escamas um brilho vítreo perfeito. Ele trabalhava meticulosamente massageando os músculos das feras. Os racas rosnavam, simbilavam e ronronavam, mas não faziam nenhum gesto ameaçador contra Nanek. Eles também estavam acostumados com Zod, que costumava ir com frequência aos estábulos para pensar e usar Nanek como uma caixa de ressonância silenciosa. Ele achava revigorante o simples fato de poder exprimir suas opiniões sem ser interrompido por comentários idiotas. Depois de dizer para o musculoso camarada o que precisava, Nanek acenou bruscamente com a cabeça. Zod ainda podia ouvir os sons emitidos pela multidão lá fora enquanto saía do estádio. Um conversando com o outro, empolgados com o resultado da corrida, ele levantou os olhos e avistou uma figura esguia no vão da porta. Burau viera exatamente do jeito que Zod o havia instruído a fazer. O comissário se inclinou contra a parede de blocos de pedra perto do cercado, olhando para seu assistente de quarto escalão. Eu estava alimentando a esperança de que passado esse tempo você fosse cair em si, Burau. Você fez algumas acusações preocupantes. Não são apenas acusações, eu tenho provas e você sabe do que estou falando, nem tente me subornar. Quem falou de suborno? Jamais sonharia com isso. Você não vale o investimento. Burau juntou toda a coragem que tinha. Fui um grande admirador do seu pai e fico envergonhado de ver que não seguiu os passos dele. Você coloca ambições pessoais acima da perfeição de Krypton. Eu achava que Krypton já era perfeito e não traga meu pai para a discussão. Ele era um grande líder visionário. Nisso pelo menos nós concordamos. Mas você transgrediu a lei. Todas as invenções perigosas submetidas à comissão devem ser destruídas. Mas esse não é o caso, certo? Burau parecia de fato achar que tinha alguma vantagem. Se você é tão convencido se insiste em dizer que não posso suborná-lo por que diabos viria tratar do assunto aqui? Por que me confrontar? Isso me parece algo insensato e ingênuo da sua parte. Burau estava perturbado como se não tivesse pensado na questão antes. Queria olhar na sua cara ao fazer minhas acusações. Queria ver os seus olhos e você me mostrou que estou realmente com a razão. Zod suspirou. O sujeito era um idiota. Por que precisava disso? Você tem provas incontestáveis? Você não pensou direito, Burau. O jovem deu uma afungada, tomando um insulto como se fosse um distintivo de honra. Desculpe por não ser tão bem versado em fraudulências e maquinações quanto você, comissário. Zod andou até onde Nanek havia acabado de untar o terceiro raca e limpou as mãos em um trapo. Você não me deu nada com que trabalhar. E o que é mais sério fez com que eu perdesse o meu tempo. Esses poucos minutos de disparate são minutos que jamais serei de volta. Muito pouco eficiente. Burau cerrou os punhos. Zord se virou para Nanek. A única coisa que pode compensar tudo isso é tornar o evento mais divertido. O condutor segurou as correntes com as mãos desprotegidas, as torceu e arrancou o gancho da parede. O raca negro se levantou agitado, rosnando. Nanek arrebentou a segunda corrente e depois a terceira. Eles ficam muito famintos depois das corridas. Explicou Zord você pode compensar a perda do meu tempo pelo menos? Fazendo com que eu economize o dinheiro que seria gasto em comida. Os racas pularam do cercado antes mesmo que Burau percebisse o que estava acontecendo. Os lagartos negros caíram em cima daquele homem desafortunado as bestas estriparam o jovem administrador fazendo com que o sangue borrifasse no ar. Uma fanfarra musical ressoava do lado de fora do estádio enquanto o público ia embora abafando os gritos. Os últimos espectadores que estavam de partida riam e gritavam. Aparentemente os palhaços estavam correndo pela pista novamente revolvendo o cascalho. Burau jazia-se contorcendo no meio da areia e da poeira enquanto os três riracas continuavam a refeição no estábulo às escuras. Zod disse em um tom desprovido de qualquer emoção. Pelo coração de Hau que coisa terrível. Simplesmente não sei como eles conseguiram se soltar. Nanek não conseguia tirar o olhar comovido daquele frenesi alimentício. Zod percebeu o estado de penúria que se abateu sobre o mudo e seu coração se apiedou do grandalhão. Tudo vai ficar bem, Nanek. Não vou deixar que nada aconteça a você. Pelo fato dos assassinatos serem extremamente raros em Krypton, ninguém suspeitaria que havia ocorrido algo sinistro. Os animais mortíferos haviam simplesmente se soltado. Um acidente. cracos eram predadores e haviam demonstrado sua inclinação para violência durante as corridas. Eles representavam um risco. Nanek apontou um dedo grosso para os três lagartos e Zod concluiu que o amigo silencioso estava perturbado com o fato de que os animais agora teriam que ser executados. Lamento Nanek. Não há nada que eu possa fazer. Ele pensou muito, mas não via outra maneira de resolver o problema. Vou arrumar novos bichinhos para você. Eu prometo. Claramente resignado, Nanek acenou com a cabeça e Zod sentiu uma leve ponta de culpa. Aquela parecera a maneira ideal de se livrar de Burau, mas talvez ele devesse ter agido com mais cautela e pensado em um método mais sutil que não expusesse os amados hiracas de Nanek. Assim que se certificou de que o amigo silencioso e musculoso estava bem, Zod saiu calmamente para soar o alarme. Capítulo 5 Mesmo na amada Argo de Zorel, a maior parte dos kriptonianos estava muito acomodada, tinha poucas ambições e ligava muito pouco para o mundo à sua volta. Eles haviam se esquecido do sabor estonteante do perigo. Zorel por outro lado, achava divertido se colocar em situações arriscadas, pelo menos quando era cientificamente necessário. De acordo com sua rede de sensores sísmicos, uma tremenda erupção vulcânica havia ocorrido há oito dias, e mesmo agora, as sequelas continham uma carga suficiente de fúria infernal para incinerá-lo caso desse um único passo em falso. O cientista de olhos escuros e rosto corado estava sozinho no meio do enxofre e do caos do continente selvagem ao sul. Nada de redes de seguranças e guardas, só suas habilidades e reações. Muitos criptonianos o teriam achado louco para correr tamanho risco. A fumaça e os gases sulfurosos estavam em ebulição no ar, enquanto poços borbulhantes ferviam à sua volta. Zorrel deixava as brisas quentes soprarem seus cabelos negros, tornando-os uma juba irregular em torno do rosto. Seus olhos vermelhos ardiam, enquanto a fumaça e a areia manchavam suas bochechas. Ele estava se divertindo imensamente. A terra tremeu novamente e um geyser de lava escarlate entrou em erupção e traçou um arco para baixo, como se fosse a plumagem de um pássaro flamejante. Depois daquele levaria um bom tempo para ceder, se é que cederia totalmente. Zorrel não estava convencido de que isso fosse acontecer. Ao longo dos anos, suspeitando que Krypton não fosse de maneira alguma pacífico e inofensivo geologicamente falando, havia disposto uma rede de estações de medição em pontos estratégicos espalhados pela paisagem. E Zorrel estava ficando cada vez mais perturbado com as leituras. Uma vez que também servia como líder de Argo City, deveres políticos ocupavam boa parte do seu tempo, mas Orel nunca deixava de monitorar suas estações geológicas. Argo City era uma próspera metrópole em uma estreita península tropical fora da costa sudoeste principal do continente. Quando a erupção vulcânica ocorreu do outro lado do oceano, no distante continente ao sul, ele soube imediatamente. A se julgar pelas leituras, a explosão deve ter evaporado a massa equivalente à de uma montanha, pulverizando cinzas, fumaças e gases venenosos no ar. Se o continente ao sul fosse habitado, só a lava teria destruído cada povoado em um rastro de centenas de milhas. As cinzas e a fumaça haviam colorido o pôr do sol de Argo City com laranjas e vermelhos flamejantes. Ao mesmo tempo em que os artistas da cidade eram inspirados pela beleza e pelo colorido, Zoré explicava para a esposa, Alura, o que o céu flamejante realmente significava. Eu tenho que ir lá e ver com os meus próprios olhos, fazer medições diretas. Não podemos ignorar esses sinais de perigo. Algo está se formando no núcleo do nosso planeta e tenho que descobrir o que é. Calma e inteligente, Alura entendeu sua necessidade científica por respostas. E quando você souber o que vai poder fazer? Essa é uma pergunta prematura. Tenho que entender o problema antes de poder consertá-lo. E se a tarefa ficar muito difícil? Acrescentou exibindo um sorriso. Vou pedir ajuda a Jorel. Com isso, ele guardou os instrumentos e suprimentos e partiu em uma espaçonave de asas prateadas. A aeronave, reluzente para voos de grandes altitudes, tinha uma pequena cabine fechada, um compartimento de cargas no bojo e asas aerodinâmicas que colhiam vento e uma fartura de energia solar para impulsionar os motores de levitação. Sozinho naquele silêncio cristalino, havia circulado sobre Argo City atravessando a neblina que vinha do mar matinal. Daquela altura podia vislumbrar toda sua linda cidade, praticamente uma ilha ligada ao continente por um fino ístimo e cinco pontes douradas. Argo City parecia mais maravilhosa do que qualquer mapa ou pintura. Ele havia arriscado o céu rumo ao sul, deixando a linha costeira em curva para trás. Enquanto ganhava altitude, Zorrel estendeu os painéis das asas da nave, que tinham a espessura de uma lâmina. As correntes aéreas o impulsionavam para o sul e a turbulência foi ficando pior à medida que se aproximava do continente isolado. A nuvem de fumaça cinzenta se erguia como uma enorme bigorna no meio do céu. Cinzas vulcânicas pulverizavam o visor da nave e faziam com que a liga refletora da carcaça perdesse a sensibilidade, reduzindo suas propriedades de absorção de energia, mas ele seguiu em frente, com o olhar decidido e as sobrancelhas franzidas. Lá de cima, Zorel examinava o terreno cheio de matizes, com rochas negras recém-formadas pela lava resfriada e manchas amarelas e marrons, que eram indício de componentes sulfurosos patentes. Enquanto circundava a cratera agora desativada, ficou estupefato ao notar a extensão da destruição. A erupção titânica havia derrubado um número incontável de árvores, achatando-as como se fossem palha por quilômetros. O impacto ecológico era incalculável. Quantas criaturas haviam ficado extintas em tão poucos dias? E quantas mais morreriam nos meses e anos vindouros em um continente tão devastado? Só as formas de vidas mais resistentes teriam como sobreviver. Zorel havia recolhido as asas da aeronave e aterrissado em um pequeno pedaço de terra fora da área onde a lava circulava. A língua de fogo continuava a ferver sob as crostas do terreno, escorrendo como se fosse um pudim extremamente quente. Sempre que o magma encontrava poças de água estagnada, nuvens de vapor subiam para o céu como a fumaça de um foguete. Estasiado com o caos à sua volta, Zorél saiu da nave e pegou a mochila e o equipamento. O ar que batia em seu rosto era quente como o de um forno. Cada vez que respirava, a boca ficava seca e os pulmões pareciam ressecar. Alura, contudo, o havia preparado para essa possibilidade. Em Argo City, com seu vasto conhecimento de botânica e estufas cheias de espécies exóticas, ela pegou um broto selado de uma flor, polpudo, delicado e úmido, do tamanho de uma mão estendida. Ela o explicara o que fazer com aquilo e agora, em silêncio, ele agradecia. Antes de começar a caminhada pelo terreno vulcânico, ele tirou o broto da mochila. Assim que afagou as cépalas apertadas na base da haste quebrada, as pétalas poupudas se abriram para formar um cálice delicado e protetor, grande o bastante para cobrir a metade inferior do seu rosto. Zoréu colocou as pétalas com firmeza sobre a boca e o nariz, onde grudavam suavemente. Depois tentou respirar. Ele mal podia sentir o perfume da flor, mas o ar que inalava era doce e fresco, filtrado pela haste e pela membrana ativa das pétalas. Zoréu em seguida respirou mais uma vez e deu-se por satisfeito. Caminhou sobre pedras afiadas, ainda quentes. O som à sua volta era um bramido ao fundo. Um borrifar brilhante de lava fluiu como sangue derramado contra o cenário enegrecido. Quando alcançou a margem do rio fundido, trabalhar. O cientista abriu a mochila e dela retirou a estimada ferramenta que havia inventado. Um peixe diamante, meio vivo e meio máquina. Ele tinha a forma de um poderoso nadador, cujas escamas eram feitas do mais puro diamante para proteger o delicado circuito interno e cujo corpo funcionava tanto à base de uma rede de circuitos quanto de nervos biológicos. O peixe diamante se contraía em sua mão enquanto ele o ativava. Quando voltava os olhos facetados na sua direção, ele encarava a criatura dispositivo cara a cara. Diga-me o que tem lá embaixo. Ele acionou um pequeno gerador de campo de força, outra de suas invenções, que projetava uma capa protetora em torno do animal mecânico. Nade bem fundo, até onde for capaz de ir. Ele lançou delicadamente o peixe diamante no ar. Ele se contraiu e se retorceu enquanto mergulhava na corrente quente e púrpura. Como se estivesse brincando, o peixe diamante chafurdou na rocha fundida e depois submergiu. Zorrel tirou uma tela de contato da mochila e a ativou. Captando o sinal da criatura dispositivo, ele monitorava o peixe diamante à medida que mergulhava cada vez mais fundo. O bicho provava magma, fazia com que os componentes químicos passassem por analisadores integrados e seguia as intensas correntes térmicas que desciam. Enquanto Zorrel olhava em volta para aquele cenário árido e estéreo, podia sentir o chão tremendo sob os pés. As contínuas leituras do peixe diamante eram indícios alarmantes de que havia pressões crescentes no núcleo do planeta. Ele não podia saber ao certo o que isso significava. Zorrel suspeitava que algum inexplicável deslocamento radioativo estivesse ocorrendo bem abaixo da crosta. Os elementos estavam se transformando, criando estranhas instabilidades minerais. Mas como? Ele tinha que saber. Com outra sublevação convulsiva da crosta, o rio de lava se agitou. O nível do magma caiu para depois borbulhar novamente em outra explosão. Ele ficou espantado quando a rocha fundida mudou de cor abruptamente, como se um tonel de tintura tivesse sido derramado. Em vez dos intensos laranja e púrpura, apareceu uma golfada de um novo componente mineral, um verde esmeralda brilhante, se infiltrando no meio do fluxo como se fosse uma mancha se espalhando. Zorrel nunca tinha visto nada como aquilo, até que as correntes térmicas engoliram o verde, e a lava zeloso peixe-diamante nadava cada vez mais fundo, a temperaturas cada vez mais altas. Na tela de contato de Zorrel, as leituras estavam ficando ainda mais insignificantes. A situação no manto era pior do que lhe havia temido. Até que de repente, com um flash de estática, o sinal desapareceu. O peixe-diamante havia sido programado para continuar seguindo até que o calor intenso o destruísse. Ele lamentou por um instante a perda da pequena e corajosa criatura dispositivo, mas ela havia lhe servido bem. Mais importante, o dispositivo lhe dera informações vitais, porém desconcertantes. Algo inimaginavelmente poderoso e inexplicável estava mudando bem abaixo dos seus pés. A grande pergunta era determinar se aquilo era uma curiosidade fascinante ou um desastre planetário iminente. Zorel começou a fazer planos que tinham como intuito levar para lá equipes muito maiores trazendo equipamento pesado. Era mais do que provável ter de incluir seu irmão naquele esforço, caso a escala fosse tão grande quanto imaginava. Embora Zorel fosse mais astrônomo do que geólogo, mais teórico do que engenheiro, seu discernimento das coisas seria vital. Mesmo fazendo uma análise preliminar dos dados, Zorel acreditava que o problema era grande demais para ser ignorado. Ele respirou através da máscara floral em seu rosto enquanto fumarolas e geysers continuavam a sibilar em volta, nublando sua visão. Contudo, enquanto fazia uma busca minuciosa na mochila, algo fez com que estremecesse instintivamente, uma sensação de que estava sendo observado mesmo naquele lugar arruinado. Os pelos de sua nuca se levantou, virou, pronto para o embate. De repente, ele percebeu um movimento no meio das rochas negras, nada além de uma sombra, quatro sombras, da mesma cor das pedras frescas de lava, de rochas vulcânicas que haviam acabado de ficar resfriadas, mas seu movimento era ágil, rápido, predatório. Rastejando sobre o terreno, bem rentes ao solo, vieram quatro lagartos aparentemente ferozes, racas. Eles o estavam caçando, à espreita. Rapidamente, Zorel tomou fôlego, através da flor que filtrava o ar. Sua mente entrou em parafuso enquanto tentava encontrar uma maneira de se proteger. Não havia vindo para o continente do sul para brigar. Considerando que boa parte das criaturas nativas havia sido exterminada com a erupção, aqueles intrépidos lagartos deviam estar com muita fome. Suas vítimas naturais haviam sido dizimadas e aquele cenário fumegante oferecia muito pouco para se comer, até mesmo para necrófagos. Tomando cuidado para não fazer movimentos abruptos, Zorel segurava a mochila na frente do corpo, o único escudo que possuía. Estimou a que distância havia pousado aeronave. A julgar pelas poderosas pernas de répteis, o cientista supôs que os hiracas podiam correr a velocidades maiores que a sua, especialmente sobre aquele terreno cheio de pedras pontiagudas. Os lagartos negros o cercavam cautelosamente, enquanto ele observava cada um de seus movimentos. Ele contou quatro, mas isso não significava que não havia mais deles despercebidos no meio daquele terreno confuso. caçavam um bando e podiam muito bem estar preparando uma armadilha. As criaturas se misturavam com o ambiente, exceto quando abriam as mandíbulas e o brilho dos dentes brancos as entregavam. Pelo fato de a crosta negra e lisa ter por vezes a espessura de uma casca de ovo, Zoréu tomava cuidado em pegar o melhor caminho para chegar à margem do fluxo de lava. Ele sondava o terreno ao longo de sua rota de fuga e mapeava trilha mentalmente, planejando com antecedência como seriam os próximos dez passos. Quando viu os lagartos negros se aproximando, ele se apressava. Zoréu não teve que dar mais de cinco passos antes que as criaturas abandonassem todas as tentativas de se aproximar furtivamente e saltassem no seu encalço. Ele pulou de uma rocha grande para outra, na esperança de que cada base fosse sólida e estável. Segurando a mochila com um dos braços, ele enchia o peito de ar cada vez que respirava através da máscara floral. Seu pé desafortunadamente escorregou em uma rocha mais afiada, que abriu um longo talho em seu tornozelo. Ele ignorou a dor e continuou correndo. Ao sentirem o cheiro de sangue, os rracas se aproximaram. O que estava mais próximo pisou em uma área cujo terreno tinha espessura mais fina e a terra se abriu. Sua pata dianteira, cheia de garras, caiu sobre a pedra inferior, ainda derretida. A criatura o rava e se bilava, soltando fumaça, enquanto o resto da pata se incinerava. Sentindo que ali estava uma presa fácil, um segundo rraca aí rompeu, abriu a mandíbula, arrancou o estômago do seu companheiro ferido e começou a se alimentar, ignorando a perseguição. Com metade dos rracas fora do caminho, Zoréu só tinha que se preocupar com dois lagartos negros. Quando um deles investiu em sua direção, ele se virou e empurrou a mochila para dentro de sua boca aberta, apertou-a com firmeza para dentro do bucho da fera e a virou com o intuito de empurrar o lagarto para o lado. A força quase o derrubou, mas ele acabou largando a mochila presa e pulou em outra direção. O raca balançou a cabeça de um lado para o outro, tentando rasgar o objeto ou soltar os dentes. O outro animal mergulhou, lutando por seja lá qual fosse a presa que o outro havia capturado. As duas criaturas ignoraram Zoréu. Na luta com a mochila, a flor que servia de filtro havia sido arrancada do rosto de Zoréu e agora, cada vez que respirava, sentia-se como se estivesse engolindo fogo. Ofegante, ele aumentava sua vantagem, mas estava furioso com os racas. Os dados que recolhera estavam dentro da mochila, junto com as leituras que o peixe diamante havia coletado, todas as evidências das mudanças drásticas que estavam ocorrendo no núcleo de Krypton. Como ele poderia mostrar tudo para Joréu? Irracionalmente, ele pensou em voltar para lutar por aquilo que era seu por direito, até que um quinto e previamente despercebido lagarto negro irrompeu entre duas pedras maiores e mergulhou em sua direção. Joréu tentou se esquivar, mas sua fuga foi bloqueada por um declive e uma corrente de lava púrpura. Joréu reagiu batendo com seus punhos e braços. As escamas afiadas e a crista pontuda do lagarto o cortaram, lacerando seu antebraço e suas costelas. O huraca tentou abocanhá-lo e atacá-lo com suas garras, mas Joréu reagiu e finalmente conseguiu se afastar. O huraca ficou pulando sobre as pedras pontiagudas perto da beira do magma que fluía. Depois investiu novamente em sua direção. Joréu o atingiu com um chute nas costelas. Desequilibrado, o lagarto lutava para alcançá-lo naquele terreno que tremia, onde o vapor e a fumaça suforosa borbulhavam. Assim que o bicho conseguiu se enroscar para saltar novamente, as rochas abaixo desmoronaram e abriu-se o leito do rio fundido. O huraca lutou para tentar encontrar um ponto de apoio enquanto deslizava na direção da lava onde foi incinerado o vivo. De algum modo, Joréu conseguiu manter o equilíbrio. Antes que pudesse inalar o ar ressequido para dar um suspiro de alívio, a contínua turbulência da erupção lançou um jato de pedra líquida no ar. Instintivamente, ele ergueu o braço que sangrava para se proteger e glóbulos de lava salpicaram suas costelas e antebraço, como se fossem uma chuva de pequenos ferretes. Gritando de dor, ele saiu cambaleando. As gotículas de pedra em brasa continuaram queimando sua pele cada vez mais fundo. O cientista sentia náuseas por causa do cheiro de carne e cabelos queimados. Com a outra mão, ele segurava o braço e o peito, mas o calor havia cauterizado os ferimentos. Sufocado pelas oscilações de dor, não tinha como mensurar a gravidade dos ferimentos. Com grande determinação, Joréu conseguiu rechaçar a agonia. Afinal, tinha uma missão maior agora. Tinha que sobreviver. Precisava voltar para Argos City por conta do que havia descoberto. Tinha que encontrar o irmão. No pior dos casos, o destino do planeta poderia estar em suas mãos. Embora cada alufada de ar inalada queimasse sua boca e ele mal pudesse enxergar, Joréu conseguiu de algum modo voltar para o terreno onde havia pousado a espaçonave prateada. Ofegante e estremecido, porém estranhamente animado por causa das endorfinas que circulavam pelo corpo, conseguiu alcançar a cabine de pilotagem. Recusava-se a desmaiar. Joréu acionou o mecanismo de levitação, estendeu os painéis das asas cobertos de cinzas em uma tentativa de absorver mais energia solar e finalmente decolou no meio das fustigantes correntes térmicas. Enquanto a nave se afastava do continente sul, cada vez para mais longe do duro e perigoso campo de lava, ele avistou um brilho intenso de verde esmeralda, uma nova forma de lava mineral que borbulhava das profundezas de Krypton. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.